Tínhamos que obter um material visual adequadamente estimulante. Uma das dificuldades deles foi como replicar uma coisa que cria sensação sexual. E o termo chique é estimulação sexual visual. É assim que você testa o Viagra. Isso significa assistir a muita pornografia, ler revistas pornográficas e ver fotos. Nós chamamos de estimulação sexual visual, mas na verdade é ir para uma sala e olhar para uma coisa sexy. A maior parte vinha dos canais de televisão. Não era a chamada pornografia pesada, mas o que estava comercialmente disponível. Pornografia normal para a época, que eram filmes eróticos. Assim que os pacientes começaram a descobrir, descobriram que tinham acesso a um material mais pesado do que eu tinha. Tivemos voluntários que disseram, eu vou trazer o meu, esse aí não é muito bom. Assim com o tempo, reunimos uma certa quantidade de material com a qual continuamos os estudos. Eu andava com isso no meu carro, só para ter certeza de que seriam entregues do jeito certo e tudo mais. Imagine a polícia me parar por outro motivo. E todas essas coisas estariam visíveis. Que história daria, não? Um rapaz da África Ocidental, dirigindo por Bristol com material pornográfico, seria uma bela história. Tendo produzido a excitação sexual, como medimos? A resposta é erétil. Como vamos medir a ação? Não podemos usar uma régua. Como vamos saber se o composto funciona ou não? Para monitorar, havia um dispositivo na época, chamado Rigiscan. O Rigiscan é este dispositivo eletrônico. Dois anéis de fio cobertos por um pedaço de plástico, um colocado na base do pênis, o outro em cima. Em um intervalo de segundos, minutos, seja lá qual for a configuração, o fio aperta e mede a circunferência do pênis. Em seguida, aperta um pouco mais para medir a resistência do pênis. Então está medindo o volume e rigidez.